Eu sou a Cristiana Libânio, sou pedagoga, escritora e terapeuta holística. Eu moro em Pouso Alegre, Minas Gerais, e estou aqui para falar sobre a minha transformação. Eu estava querendo muitas respostas na minha vida. Eu lia muito, buscava, mas a minha vida estava um pouco passiva, aceitando as coisas que a vida me trazia. E quando o curso chegou na minha vida, o curso Buscando a Transformação B, um salto quântico do Wallace Lima, eu vi que havia possibilidades de eu deixar de ser passiva e começar a ser ativa, ativista quântica. De repente, se abriu um mundo de infinitas possibilidades para mim, para a minha vida, para o meu profissional, para a minha vida pessoal, minha vida em família. E eu achei aquilo o máximo, ver que existem infinitas possibilidades e que eu poderia criar a minha realidade. A física quântica me trouxe isso, num momento especial. E tudo isso mexeu com todas as áreas da minha vida. Na minha vida pessoal, o meu estado de ser interno, meu magnetismo, transformou, porque esse é o caminho. Não tem como a gente seguir em frente e construir tudo isso sem a gente se conhecer. Então, eu comecei a prestar atenção em mim, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, no meu estado interno de ser, que é isso que eu vou atrair em cada situação da minha vida. e ver um outro lado que eu não enxergava. Eu ficava lá esperando que a vida me trazia e era isso mesmo. E aí, depois, na hora que eu vi que eu tinha que ser ativa na vida, criar, aí eu comecei a prestar atenção no que eu estava criando sem perceber. E depois eu comecei a perceber que eu poderia criar. Eu não tinha montado a minha clínica e, de repente, as coisas começaram a acontecer. Eu montei a clínica, eu escrevi um livro para crianças, o Curielo Micróbio Cientista, baseado na física quântica. Eu promovi uma física quântica dentro da minha escola de educação infantil. Então, isso se reverberou tanto nos meus clientes da clínica, quanto nas crianças e nas pessoas que leem meu livro. E na escola, começou a transformar famílias. Hoje eu tenho famílias, pais de alunos, que se transformaram pelos conteúdos da física e pela prática que as crianças de 1 a 6 anos levam para casa. Então, isso foi uma transformação geral. Os meus funcionários, as educadoras, todas entraram nessa vida quântica, aprendendo, eu levei todos os conhecimentos que eu poderia estar contribuindo com os funcionários. E eles, então, propagaram isso dentro da sala de aula com as crianças. E o resultado é maravilhoso. Imagina uma criança lá na frente que hoje sabe imaginar, visualizar, silenciar a mente, para se perceber, criar a sua realidade, ter responsabilidade pelo que pensa, pelo que fala. Isso é maravilhoso. Imagina os adultos que vão se formar daqui um tempo, o nosso futuro. Vamos ouvir o barulho do mar. E eu estou muito feliz com o resultado de tudo isso, de estar aplicando na escola essa educação quântica. E, através do grupo do Facebook, do curso, da primeira turma do Alas, eu conheci a Daniele Rolim, que hoje é minha parceira. Nós estamos desenvolvendo uma educação quântica. E isso é um projeto que a gente está encantada com os nossos estudos e com a nossa produção. Esse projeto, eu e ela acreditamos que vai mudar a educação do mundo. e é isso que a gente quer, e é isso que a gente está fazendo, e é isso que vai acontecer. Estou transformada. Hoje eu não sou mais aquela cristiana de antes, que esperava as coisas acontecerem. Agora eu vou atrás. As coisas estão... Uma sincronicidade impressionante, mas eu vou atrás desses conhecimentos que transformaram e continuam transformando a minha vida. Uma sincronicidade impressionante, 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 uma sincronicidade impressionante,